Não me faz de pião Não judia de mim que eu não sou tão ruim Me ama em vez de brincar Que eu amo pra viver E vivo pra te amar Mas você faz motinho e depois fica assim Doidinho para me laçar Não me faz de ioiô que eu nasci para ser Ia ia, ô Ioiô, eu nasci para ser Ia ia, não me faz de ioiô Não me faz de ioiô, não me faz de pião Não, 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 não Não faz isso com meu coração Não, não, não Não faz isso com meu coração E só de birraça você me embaraça Embaça a minha visão Me deixa contra o mar Me deixa em contramão Mas depois isso passa e você vem com graça Doidinho para me laçar Não me faz de ioiô que eu nasci para ser Ia ia, ô Ioiô, eu nasci para ser Ia ia, não me faz de ioiô Não me faz de ioiô, não me faz de ioiô, não me faz de pião Não, não, não Não faz isso com meu coração Não, não, não Não faz isso com meu coração Você não reconhece que a negra adoece Com esse teu chá de sumiço Parece até que esquece Do nosso compromisso Depois de tudo isso se faz submisso Doidinho para me laçar Não me faz de ioiô que eu nasci para ser Ia ia, ô Ioiô, eu nasci para ser Ia ia, não me faz de ioiô Não me faz de ioiô, não me faz de ioiô, não me faz de pião Não, não Não, não Não faz isso com meu coração Não, não Não, não Não faz isso com meu coração Não me faz de ioiô, não me faz de ioiô, não me faz de pião Não, não Não, não Não faz isso com meu coração Não, não, não Não faz isso com meu coração Não me faz de oiô, não me faz de oiô, não me faz de crião Não, 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 não faz isso com meu coração Não, 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 não faz isso com meu coração Não me faz de oiô, não me faz de oiô, não me faz de crião Não, 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 não faz isso com meu coração Não, não, não Não faz isso com meu coração Não me faz oiô, não me faz oiô, não me faz fiel